No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o desapego, a importância de você desapegar e seguir em frente, seguir teu rumo, esquecer. Vem com o Tio Fera que eu vou analisar o tempo. Antes de mais nada vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Por que eu estou falando na história do desapego? Muitas pessoas são apegadas às coisas, apegadas às pessoas, apegadas a tudo nessa vida. E elas não conseguem entender que tudo na vida tem um prazo para acontecer, tudo na vida tem um tempo certo para acontecer. E que as coisas não são eternas, que as pessoas não são eternas. Que nós vamos ficar com as pessoas por um tempo, elas vão entrar na nossa vida para nos ensinar algo. E depois elas vão partir. Seja no namoro ou seja na morte. A morte é algo mais drástico. Tem pessoas que nem gostam de falar do assunto. Acham que atrai. Atrai o que, cara pálida? Se a morte é algo inevitável. Todos nós iremos passar por ela. Ninguém é eterno. Ninguém vai ficar nessa vida para a semente, como dizia minha avó. Eu perdi os meus pais. Perdi os dois de uma vez. Perdi a minha mãe. Um mês depois o meu pai faleceu. Mas aí foi fácil superar? Não. Porém, eu vivenciei o luto. Eu passei o período que eu tinha que passar sofrendo, remoendo a história. Para depois virar a página e superar. Superar a questão da morte é muito difícil. Tem pessoas que não conseguem superar até hoje uma perda. A questão é que, se você não supera, você vai ficar se enterrando naquela história para o resto da vida. Você vai ficar sofrendo naquela para o resto da vida. E a vida não vai parar por causa do teu sofrimento. Infelizmente, é uma realidade. Tem pessoas também que se apegaram a tal forma num relacionamento, que quando ele vai embora, ou ela, a pessoa não sabe mais o que fazer da vida. Ela simplesmente entregou tudo nas mãos daquele outro, daquela outra pessoa. Você está entendendo? A pessoa simplesmente ficou dependente de tal forma que ela não consegue mais caminhar sozinha. Ela se tornou uma extensão do outro. Uma sombra do outro. E isso é prejudicial. Por isso que é importante você ter a sua própria identidade. Você está com uma pessoa, mas não perder a sua essência. E não ficar tão preso àquela pessoa, a ponto de um dia que ela partir, você perder o chão ou o rumo. Aí tem pessoas que sofrem porque foram traídas, ou porque aconteceu algo pesado, e o relacionamento acaba de uma forma trágica. E aí essas pessoas simplesmente começam a ficar remoendo, e elas não conseguem mais superar essa perda, esse relacionamento frustrado. E aí elas não conseguem mais ter nem outros relacionamentos. Elas só ficam falando nessa história que já passou. Aí você tira. É um sofrimento desnecessário. Sofrer é inevitável. Porém, permanecer sofrendo é opcional. Você tem a escolha. Você que sabe se vai querer permanecer sofrendo, ou se para esse sofrimento por aqui. O meu intuito com esse vídeo é tentar te fazer superar, avançar, vencer. E aí quem sabe, você com as suas experiências vai poder ajudar outras pessoas. Eu já passei por decepções amorosas, já passei por perdas e morte, e estou aqui contando a história, porque eu aprendi a superar. Bem galera, em resumo é isso. Espero ter podido ajudar vocês. Espero que vocês realmente consigam superar as perdas e as decepções que vocês passaram. Comentem aqui embaixo se vocês passaram, como vocês superaram a situação. E aí quem sabe vocês podem ajudar outras pessoas. Bem, vou nessa agora, vou trabalhar. Beijo do Tio Fera.